Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos no site da Odisse e vou mostrar para vocês que as cotações do canal Monarquia Livre na Odisse subiram. Nós estamos agora sendo remunerados por 0,42 moedas por clique. Nós começamos na plataforma com cotação de 0,19 moedas por clique. Houve um aumento considerável por clique de vídeo e visualizações no nosso canal. Ainda para completar, estamos tendo um aumento de mais de 60% na cotação da moeda LBC hoje. A moeda que remunera os produtores de conteúdo na plataforma Odisse. Ou seja, houve um aumento considerável na remuneração dos produtores. Você aí que deseja abrir um canal, vale a pena. Aliás, a Odisse é sincronizada com o YouTube. Se você tem canal no YouTube, abra uma conta na odisse.com e sincronize o seu canal para que os vídeos possam vir automaticamente do YouTube para a Odisse. Um grande abraço!